Secretário, boa tarde. Boa tarde, Jólares. Boa tarde, seus espectadores da Rede Record. Secretário, vamos falar da terceira dose ou dose de reforço. Por que a gente fala isso, né? Porque a terceira dose é para quem tomou as vacinas que dependem de duas doses. E a gente fala reforço porque algumas pessoas tomaram vacina de uma dose só. Então, começou hoje essa dose de reforço, como é que é? Na verdade, Jólares, Goiânia já estava assinando a dose de reforço, como a nota técnica do Ministério da Saúde recomendou inicialmente nas pessoas com maior de 70 anos e os imunos suprimidos. Hoje, nós já abaixamos esse público na idade e também nos imunos suprimidos. Essa dose de reforço é importante lembrar que não é só a dose, perdão, não é só a idade que é o determinante. É importante que a pessoa tenha completado o esquema vacinal, ou seja, tomado a segunda dose ou o imunizante de única dose já há mais de seis meses. Então, passou os seis meses, é obrigatório fazer o reforço da vacina. Nesse momento agora também, já estamos vacinando os adolescentes, entre 12 e 17 anos. Já são mais de 36 mil pessoas vacinadas desse público. Então, temos agora também os profissionais da saúde, na última nota técnica do Ministério da Saúde. Para os profissionais da saúde, serão feitas três estratégias. A vacina vai às unidades de saúde, assim como foi no início da campanha de vacinação. A vacina vai estar disponível em breve por agendamento para esse público. E também já está disponível no drive no Passeio das Águas. Então, todas essas estratégias são feitas porque esse imunizante que se usa para 12, 17 anos e reforço é o único só. Secretário, então, é só lembrando que para tomar essa dose de reforço, tem a alternativa, então, de agendar pelo aplicativo ou ir de forma espontânea no drive-thru? A programação para a vacinação de reforço, ela acontece. É livre demanda para os idosos, livre demanda para os imunossuprimidos com mais de 50 anos e por agendamento para os adolescentes e os profissionais da saúde. Secretário, como é que está? Em várias cidades, várias capitais já estão desmontando algumas estruturas de hospital de campanha e tudo mais. Como é que está a situação de internação e do hospital de campanha de Goiânia? Goiânia, na verdade, se utilizou na maternidade Célia Câmara, que é um hospital que foi concebido para ser uma maternidade que funcionou exclusivamente com o hospital Covid e a maternidade Covid. Como evoluir a queda da taxa de ocupação, o gerenciamento dos leis, nós já estamos fazendo de forma muito ética, de forma segura, a conversão desses leis e a maternidade Célia Câmara também já começa a atender como maternidade, ajudando também na sobrecarga que existe já na maternidade Dona Iris, existe também lá disponível o leito de UTI neonatal. Então, toda essa estratégia de remodelagem do serviço de saúde do município já está sendo feita com muita cautela, com muita segurança para não expor jamais aqueles que precisam de um leito em termos de assistência do Covid ficarem desassistidos. Vamos continuar acompanhando o secretário Durval Pedroso, secretário de Saúde de Goiânia. Secretário, boa tarde para o senhor. Obrigado aqui pela participação. Boa tarde, Joares. E lembrar que Goiânia já vacinou mais de um milhão e meio de pessoas. Goiânia tem hoje em bolsão de pessoas que precisam tomar a segunda dose, que foram agendadas e deveriam estar tomando a segunda dose até o dia 6, 7 desse mês, que são de próximos 70 mil pessoas. Então, é importante que essas pessoas não deixem de fazer a segunda dose. No momento que nós temos já a dose de reforço acontecendo, a pessoa deixar de tomar a segunda dose é comprometer o esquema vacinal. Então, é muito importante chamar a responsabilidade de tomar a segunda dose. É demanda espontânea em várias unidades pagadas pela cidade. Não há nenhuma dificuldade em se tomar essa dose de reforço. Não há nenhuma dificuldade em se tomar a segunda dose.